Francisco Xavier de Brito, 693, Vila Mirante, Pirituba, 1968, São Paulo, Brasil. Surge, Adilson, Eugênio da Silva. Coroinha, batizado na Igreja Católica. Participou de rituais em terreiro de Umbanda com a sua tia, Iva, e o seu tio, Vladimir. Formado no Senai, aos 15 anos de idade, conheceu a música. Uma vida tranquila, mas obscura. Não conhecia Jesus. Não conhecia as maravilhas de Deus. Conhecia apenas deuses. O tempo passou aos 18, casou. Teve sua primeira família, aonde na qual teve um filho chamado Anderson. O tempo passou nas baladas na noite. Conheceu o clube Zezus, Largo da Matriz, 169, Freguesia do O. DJ KK. Depois, DJ Adilson. Vagando pelos bairros da Lapa, Rua Catão. Rua Catão trabalhou na loja da tia, vendendo discos de nostalgia. Fez vários discos, junto com o véio Giba, Dombaia, Robson e Chicão. Amarildo, que Deus tenha em bom lugar. Murilo, Maritaca e Joaquim. O tempo passou. Vários discos, várias baladas, várias festas. Conheceu o véio Giba e Donizete, que Deus o tenha em bom lugar. Equipe Dinamite, surgiu a rádio RCP, 99,7. Jardim Peri, Jardim Antártica. Surgiu o programa Emoções, by DJ Adilson. E o tempo passou. Surgiram várias músicas. Surgiram vários problemas. O inimigo tentou arrancar várias vezes. Essa vida que vos fala. Conhecer pessoas boas. Conheci várias pessoas boas. Alguns já se foram. Mosquito. Marreta. Entre outros. Mas conheci pessoas boas que até hoje são os meus amigos. Ricardo Maciel. Fernando. DJ Bola. DJ Robson. Johnny. Johnny Nostalgia. DJ Osmar Farias. Tenho até hoje também os meus amigos de infância. Que brincou na rua de terra comigo. Edmilson. 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 Luciano. Serginho. Júnior. DJ Khalifa. Herman. Mishael. Que Deus o tenha. Silvinho. Uranha. Enfim. Agradeço aos meus pais. Zenaide Duarte da Silva. Meu pai José Eugênio da Silva. A minha irmã Meira Aparecida da Silva. Agradeço a minha família e os meus tios. Agradeço a Deus. O tempo passou. O tempo foi passando. DJ. Virei locutor. Rádio RCP FM. Programa Emoções. Bah. DJ Adioson. E assim foi lindo. Criei o CD Slow Motion. CD Emoções. Virei DJ. Achei que era famoso. Achei que era o cara. E um dia me encontrei num prédio no bairro da Lapa. Todo sujo. Perdi os meus carros. Mitsubishi, Omega, S10, Ranger. Perdi tudo. Perdi a minha primeira família. Não vi o meu filho crescer. E o tempo foi se passando. As coisas foram mudando. Jesus teve misericórdia de mim. Acabei entendendo na música novamente. E ali. Voltou novamente de RCP na minha vida. Conheci a minha esposa. Atual minha esposa abençoada. Rose. Hoje tenho meu filho Yuri. Hoje estou na igreja. Mas ao decorrer dessa história. Tem muita coisa. Que muitas vezes eu não gosto de falar. Mas eu vou dizer. Depois de RCP. Fazendo produção no Palmeiras. Com vários MCs do Rio de Janeiro. MC Tevez. MC Frank. MC Primo. MC Catra. Entre vários outros MCs. Acabei conhecendo o Alexandre Froth. E aí virei MC Tiozinho. MC Tiozinho. Lancei a famosa dança da minhoca no Gilberto Barros. Conheci o finado Gugu. Que Deus o tem em um bom lugar. Tive o privilégio de pisar em várias TVs. E no mundo artístico, louco e doido. Viajei para vários lugares. Conheci vários lugares. Graças a Deus nunca me contaminei com a droga. Graças a Deus. Deus me livrou de muita coisa. Hoje estou resgatado para o nome, para a honra e glória do Senhor. Agradeço a minha família. Agradeço a minha esposa. Agradeço a todos. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Um pequeno espaço resumido da minha história. Muitos já se foram hoje com 51 anos. Só vejo notícias ruins. Muitos amigos se foram. Muitos amigos perdidos. Não sei até quando estarei nessa terra. Mas quero plantar o bem. Não importa quem. Quero deixar o meu carinho, o meu abraço. Aos meus amigos. Que me ajudaram nessa trilha da vida. Quero deixar o meu abraço. A MC Phil Claudemir Alves do Nascimento. Uma homenagem para você, meu querido. MC Baleia. Rafael. Donizete Sampaio. Quero deixar aqui o meu carinho especial. Aos meus atuais amigos. Que sempre estão me ajudando nessa caminhada. Caminhada louca, doida. Caminhada cheia de problemas. Mas Deus, mesmo assim, ainda tem misericórdia de mim. Quero agradecer a apóstola Eliana, da igreja Tabernáculo Rosa de Saron. Pastor Flávio Ramos, da Adebras Jardim Sidney. A sua esposa Andressa. Quero agradecer ao meu sogro Francisco, a minha sogra. Dona Socorro. Quero agradecer a muitas pessoas que já me ajudaram e continuam me ajudando. Senhor José. Senhor José Pereira. Sírgico do prédio onde eu moro. Quero agradecer também a Deus, acima de tudo. Quero agradecer a muita gente que passou pela minha vida. Muitos. Eu não tenho muito contato. Claudinho Bola, do centro de São Paulo. Robson da Lapa. Me ajudou bastante. DJ Robson, do Clube da Bossa. Quero agradecer também o apóstolo Justo Mário, Silvia Ferreira. Quero agradecer também, nada mais, ainda menos que o meu pai, José. Que ainda se encontra vivo. Quero agradecer a minha mãe, que não se encontra mais dentro de nós. Está descansando com o Senhor. Quero agradecer, enfim, a minha irmã, Neire, por ter me suportado, me aguentado. Quero agradecer aí a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Lindão, Paulão. Obrigado aí, Dona Lise. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Edinaldo, Carlos. Obrigado. Ninguém mais do que ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não está nesta lista, é porque eu estou improvisando, estou colocando aqui os nomes que vão surgindo. Eu não escrevi, estou tirando de coração. Dudo Rocha, DJ Marcelo Doni, pastor Glauco, da Debrás, Jardim Cidade Perituga, e muitos outros, né? São muitas as pessoas que já me ajudaram. Pessoas que Deus colocou no meu caminho. Deus sabe, Deus sabe de tudo. Obrigado, Jesus. Eu agradeço. Obrigado, meu Deus. Eu te peço em oração, por ter me livrado do mal, do mundo, do crime e do cão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por ter me livrado do mundo, do crime e do cão. Do crime e do cão. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Mensageiro Hayad. Quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2016, 15 horas e 54 minutos, Estúdios Irade, fazendo a diferença. No rap dialogado, estou aí, tipo na minha caminhada. Não sou folgado, sou apenas um cara direto. Sei que para você sou indigesto, mas mudei a minha situação e a minha vida. Hoje eu tenho Jesus, hoje eu busquei, hoje eu encontrei, hoje eu sirvo a um Deus de verdade. Hoje eu sirvo a Deus. Todo dia ela caminha, pelas ruas da periferia, todo dia ela caminha, pelas ruas da periferia. Ela caminha, toda suja, toda magra, toda triste, descontrolada. Ela caminha pelas ruas da periferia, meio perdida, ninguém olha. Uns dão risadas, outros perdoam, outros não entendem nada. Ela caminha, ela caminha, sozinha, na noite vazia, sombria, fria, a troco de um papel, de um pino, a maldita cocaína. Ela caminha na periferia, em várias ruas, várias vielas. Ela caminha, ela caminha, nas ruas da periferia. Já foi linda, já foi bela, menina sublime, menina singela, linda, do corpo bonito de família. Ela tem mãe, ela tem filhos, ela tem filha. Hoje, conversando com um amigo que está no álcool e na bebida, falando pra ele de Deus, falando pra ele de Deus. Ele me falou que hoje vai lá na igreja, leão da tribo de Judá. Nosso parceiro Iucinho fez o convite e quer ajudar. Olha aí que atitude maravilhosa, que atitude abençoada. Meu brother vai pisar numa igreja e conhecer a Deus. Mas eu fico pensando, é naquela menina, caminhando nas ruas da periferia, da periferia. Hoje ela chegou bem perto de mim, fiquei triste, fiquei triste sim, porque não estou preparado. De uma forma cordial e forte pra falar de Deus, não estou revestindo, não. Não estou revestindo, não. Meu Deus, me ajude a sair dessa situação, dessa situação. MC Tiozinho, Mensageiro, Hayad. No rap dialogado, com Deus lado a lado, fugindo do mal pra que o mal fuja dos meus caminhos. Eu sei que o preço pode ser alto, mas eu tenho que me preparar. É, ela chegou pertinho de mim e Deus falou, agora é você que vai falar. Fale do meu nome e quem sou eu. Fale do meu nome e mostre quem sou eu. Eu sou Deus, eu mudo toda a caminhada. Fale do meu nome e mostre quem sou eu.